Sim, sobre o soco lá que aquela repórter da Globo levou, meu amigo, o cara segurou a mão e deu mesmo no meio dos peitos dela. Foi um soco terrível ali e a mesma acabou gritando e ninguém fez nada. Nenhum jornalista que estava lá naquele momento fez nada por ela, nem até o mesmo presidente que está agora no Brasil, o presidente atual do Brasil não fez nada, não disse nada, não fez uma nota de repúdio à tal ação do cara lá, do segurança do Maduro, nada, meu amigo. Entendeu? Então é isso. Ela levou o muro. Não aconteceu nada, ninguém fez nada ali com o cara, ninguém procurou trazer uma palavra de conforto. A mula é nada, meu amigo. Entendeu? Então é isso. Imagina aí, naquele momento ali ela morresse. E aí? Ela estava ali morta, entendeu? E ia ficar morta ali no chão, com certeza, e ninguém ia acudir a ela não, entendeu? Ninguém ia acudir não. Por quê? Ela levou um muro. O próprio presidente do Brasil não falou nada, as pessoas que estavam ao redor não falaram nada. Depois de tudo acontecido, ninguém falou nada. Se ela tivesse morrido ali, meu irmão, olha só, ela só ia seguir o caminho mesmo, né, dali para a sua casa, ia ser no caixão e, felizmente, ser enterrada e acabou-se ali, entendeu? Então é isso, entendeu? Então, ela levou um muro ali e, se tivesse pegado certeiro aquele muro ali, ela realmente teria morrido. Então, é isso. Felizmente, o que aconteceu, ela levou um soco ali do segurança do Maduro. E aí? Obrigado.